Hoje eu recebi um e-mail e a gente aqui da Maimônaco gostou tanto que a gente está abrindo um espaço agora para quem tiver dúvidas ou quiser dicas, fale com Neza e eu vou responder. Então hoje a gente está inaugurando isso. Então esse e-mail veio... Ah, o e-mail que vocês podem mandar suas dúvidas, as sugestões que vocês quiserem, é para o contato, arroba, baimônaco.com.br. A pergunta dela, de verdade ela mandou, ela fez um living, ela está com dificuldade de saber o que fazer, porque ela comprou um sofá, duas poltronas. Então eu vou te falar, a primeira coisa que eu queria te falar é onde eu vi essa foto. Esse tapete é muito pequeno para o teu living, porque o tapete não pode ficar assim tão grudado no sofá, que não sai para fora, entendeu? Ele tem que ficar um pouco maior aqui, pelo menos no seu living, tá? Agora, eu achei muito legal que você comprou duas poltronas, elas são de um azul turquesa, meio fechado, meio petróleo, muito bonito. Eu acho que a gente podia puxar a cor dessa poltrona para a parede, que daí vai ter um movimento dentro do teu living. Então a gente pode pôr, não na parede que está a poltrona, na parede que está a poltrona a gente continua a deixar o off-white, mas fazendo a outra parede, onde está o sofá, a gente pinta de turquesa, a parede da janela que está atrás do sofá e vira, onde está a... você colocou a árvore de natal. Vai ficar muito legal. Outra coisa que eu acho que ficava bacana, você colocar um toque de cor, ou azul marinho com turquesa, ou turquesa com azul marinho e mais alguma coisa de alguma almofada, que tem uma estampa que você curta, de um tecido bacana, para... sobre o sofá. Porque ficou tudo um sofá off-white, um cinza clarinho, com almofada meio gelo, então ficou... não tem movimento, é uma coisa muito fria. Então se você quiser colocar no sofá, acho que fica bem bacana, tipo umas duas almofadas mais de personalidade, você pode entrar com turquesa ou azul marinho, que vem da poltrona, e uma cor quente, que pode ser o vermelho, o borjelé, o laranja, não o vermelho primário, o vermelho do vinho, assim, do burgundy. Bom, objetos, aí fica mais difícil, porque, de verdade, como você está com a árvore de natal ali, aí é uma coisa que teria que fazer se eu tivesse na tua sala, para te mostrar. E quando você tirar a árvore de natal, sabe uma coisa que vai ficar maravilhosa para você fazer nesse teu livro? naquela parede, que está toda sem nada, vou colocar uma fotografia PB. Acho que vai ficar bem chique, uma fotografia de arte, de um fotógrafo que faz fotos de arte, não é um pôster, é uma foto bacana. Fica aí a dica, Nara, e espero que você tenha gostado, e depois que ficar tudo pronto, não esquece de mandar a foto para a gente ver como é que ficou. Aí se tiver mais algumas dúvidas, a gente te ajuda. Tá dada a dica, e espero que todos vocês possam aproveitar dessa candinha que a gente está dando para vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal